Fala Tchê, tudo bem com vocês? Continuando a série os erros de manejo mais comum que eu vejo por este mundão afora, hoje nós vamos tocar no tópico comunicação. Quem nunca foi lá na gaiola e riscou o dedo e pá, vem pra cá, briga na mão? Calma, calma, calma. Eu vou estar explicando isso e comunicação é bom ou não para o passo. Mas antes quero convidar vocês que se inscrevam no canal, atirem o sininho para estar recebendo conteúdos novos como esse, assim que eu postar, dê o like que o like mostra que a gente está no caminho certo, o conteúdo vem agregando, compartilhe o vídeo, é o que a gente pede para vocês. Comunicação, vamos embora então. Muita gente me pergunta lá no meu PV, Gaúcho, como é que esses passarinhos que tu tem, gala tua mão, como é que esse passarinho que tu tem, tu manda cantar eles canto, onde tu vai eles te procuram na gaiola. Lembrando sempre que os pássaros se comunicam por sons. Sons, não visualização, sons, se comunicam por sons. Pode ver que o macho, no caso do trincaferro, ti, 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 daqui a fêmea, ti, 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 de lá, ou ele quer cantar, dá um piado, ele respeita, então se comunicam por sons. Tendo isso em mente, o acasalamento deles, primeiramente, antes da visualização, sempre são por sons. Capitou? Muita gente me pergunta como é que eu vou acasalar um passarinho. É, e a hora? E como que eu faço? Já mostro a fêmea ou não? Aí já tem uma dica sobre isso. E mais dicas sobre isso, vídeo de como mesmo acasalar um passarinho, de história desses campeões aqui, meu dia a dia, como eu manejo com os bichos, grupo de WhatsApp que você vai poder estar falando comigo diariamente, e o meu curso que eu estou lançando em primeira mão, que vai falar, abranger tudo isso que vocês têm curiosidade. Vire membro do canal Canto e Fibra do Sul, botãozinho aí embaixo, escolha o plano que cabe melhor para você, venha fazer parte dessa família, a família Tchê. Mas então, tendo em mente que pássaros se comunicam por sons e acasalam primeiramente por sons, se conhece primeiramente por sons antes da visualização, interagem, eles podem interagir, acasalar também conosco, os tratadores. A interação, sim, é excelente entre o dono e o animal. Isso existe em qualquer espécie, cachorro, gato, cavalo, sim, tem que ter interação. Ô Gaúcho, mas então, o que tu estava falando do dedinho aquele? Interação, respeito mútuo, acasalamento. Nada mais é que o dedinho aquele, uma briga, o pássaro está te tirando para outro macho. Tem uma disputa ali entre vocês, de ter respeito. Vai ter uma disputa entre vocês. Isso daí acontece muito do pássaro vir a perder rendimento ou até aquela briga dele é de medo contigo, não com confiança. Lembrando sempre que a confiança é a base de tudo. Existem pássaros também que nem me perguntaram, Gaúcho, como é que faz galar a sua mão? Você vai ter que ter a percepção também se esse seu pássaro que tem, ele não é um pássaro, que no caso do tem-ca-ferro, são raros as exceções que passa de fêmea. Pássaro que faz isso, que passa de fêmea. A filhota obriga no teu dedo, tem que ter muito cuidado para não, essa brincadeira, não atrapalhar o rendimento dele lá na frente. Tá bom? Então sempre tendo isso em mente, a interação sempre é válida, mas não a interação de combate, a interação de respeito e de acasalamento, tem pássaro que até vê o dono e trava, o cara acha ruim aquilo, é muito bom. Ele não pode associar isso se ele passar de fêmea, ter algum problema contigo, que aí vai acontecer de ir na roda, tu tá perto e acontecer isso daí. Geralmente são pássaros que te tiram pra fêmea. Espero ter tirado dúvidas de vocês, lembrando sempre que enquanto tiver fêmea apoiando, não existe imbatível, vamos levantar o rumo da cadeira e garimpar, que os maiores campeões saiam de parte de pessoas comum como você. Sim, pets, animais domésticos são dependentes de nós, a gente não depende deles, então vamos estar sempre limpando, água filtrada, alimentação balanceada, higiene sempre, vão estar dentro da lei dos órgãos competentes que nos regem. Até a próxima, gaúchas e gaúchas, passarinheiros e passarinheiras, de todas as querências.